Açavelas, o Senado, sujeira pra todo lado E respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Mato Grosso, Minas Gerais E no Nordeste tudo em paz Na morte eu descanso Mas o sangue anda sobre mim Puxando os papéis Documentos fiéis Dá o descanso do padrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Descer o mundo se for Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando vendemos todas as almas Dos nossos índios no leilão Que país é esse? 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 Vem cá Do lyrics é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? A CIDADE NO BRASIL